Fico feliz, acho que eu vim há quase três semanas sem poder jogar, e fico feliz de ter voltado a equipe, ajudado a equipe a conseguir essa vitória importante, e a expectativa é a melhor possível, a gente sabe que tem um jogo difícil pela frente, a equipe do Crack é líder do nosso grupo, sabendo que vai ser um jogo bastante difícil, mas a gente tem plenas condições de chegar em Catalão e fazer um bom jogo e conseguir uma vitória também. O que você acha que o Botafogo vai precisar se focar agora, já que o Crack é líder, em que o Botafogo vai precisar se focar para vocês conseguirem essa vitória? Acho que focar no trabalho da semana, a gente sabe que se fizermos um bom trabalho na semana, a condição de nós ir em Goiás e fazer um bom jogo é muito grande, então com certeza o professor vai procurar corrigir um pouco das fases que a gente teve nesse jogo também, para não possa ocorrer nesse jogo lá de Goiás, e a gente possa voltar com um bom resultado também. Que tipos de falhas você acha que podem ter, que vocês têm que melhorar? É uma falha normal de jogo, acho que é isso que o professor vai procurar fazer, tem o vídeo que ele mostra para a gente, alguns erros, alguns acertos que a gente procura, que acabou fazendo na partida, então acho que ele vai procurar passar isso para a gente essa semana, e que esses erros não possam acontecer mais. Quando você chegou no Botafogo, houve uma grande expectativa por parte da torcida, para você jogar bem, pela sua passagem no Penapolense. Quando você entrou em campo não mostrou um bom futebol, e acabou decepcionando parte da torcida, agora você se machucou e voltou em grande estilo dando o passe para o gol do Botafogo. Em qual fator você atribui essa melhora de desempenho dentro de campo? Eu acho que no começo da temporada, na pré-temporada, acho que eu acabei fazendo uma boa pré-temporada, nos amistosos, fazendo bons jogos, e quando começou o campeonato, acho que eu acabei sentindo um pouco de dor na minha canela mesmo, acho que eu acabei me prejudicando em alguns treinamentos, nos jogos também, acabei não fazendo jogos bons, e graças a Deus eu estou sem dor nenhuma, acabei me recuperando, e esperando daqui para frente que eu possa fazer uma boa apresentação no Botafogo, e ajudar meus companheiros também a buscar essa classificação. Guaru, boa tarde. Antes da partida, eu insisti com você, se você estava 100%, que não teria mais a desculpa da Canelite se você jogasse mal, e logo aos 46 segundos você foi lá, deu aquele passe, enfim, muito bonito, para o França se marcar o gol, até brinquei com o Luiz, a gente estava assistindo o jogo próximo, e eu falei assim, então o problema da Canelite realmente não existe mais. E hoje, passado o jogo, você sente que sem essa dor, você tira também um peso das costas de ter atuado bem, ter atuado sem dor, para um próximo jogo agora, você sente que você está mais confiante até, mesmo sendo experiente, mais leve em campo, digamos assim, para ousar de repente, tentar um lançamento um pouco mais difícil, porque a gente sabe que quando o jogador está em uma fase ruim, o jogador tenta fazer o básico, e quando está em uma fase boa, é diferente, você arrisca um pouco mais, você está nessa fase de arriscar um pouco mais, um pouco mais leve em campo? Eu sei que esse jogo, para mim, é um jogo importante, já que praticamente passou quatro jogos, eu não consegui jogar, acho que a pressão um pouco sobre mim tinha bastante, sim, acho que da torcida, da imprensa, eu sei disso, então eu fiquei feliz com a partida, ter ajudado meus companheiros a conseguir esse resultado, e o pensamento meu, sim, agora é crescer daqui para frente, sabemos que temos dois jogos importantes aí, em busca dessa classificação, espero que eu possa voltar à minha melhor forma possível, para ajudar meus companheiros a buscar essa conquista aí, que é a classificação. Olhando a tabela, muita gente comenta que o Crack é o melhor, um dos melhores times dessa Série D, até perguntei para o César sobre isso, se ele achava que o Crack era o melhor time da Série D, e ele disse que para ele não, para ele o melhor time é o Botafogo, é o time dele. Você enxerga dessa forma, como é que você vê o Crack, com relação até a respeito, enfim, o nível que o Crack se encontra hoje? Atual, nós temos que falar que é o melhor time da nossa chave, ele é o líder do campanato, né, por enquanto, mas a gente sabe que é uma excelente equipe também, acho que ninguém acreditava que o Crack ia chegar onde chegou, no começo ninguém esperava isso, acabou fazendo uma campanha, se não me engano, acho que quatro vitórias e dois empates, se não me engano, não tem nenhuma derrota ainda, então, no momento, é uma equipe a ser batida sim, então, a gente está, como foi do pensamento de, a gente fazer um bom treinamento essa semana, corrigir os nossos erros que teve, e os acertos também possamos melhorar, que possamos ir a Goiás em Catalão, e conseguir um bom resultado. Você acha que o fato do campo ser menor lá, mas menos espaço, né, para você, no meio campo, principalmente, vai dificultar um pouco mais o seu estilo de jogo, principalmente também porque o Crack, com o empate, já consegue a classificação? Não, eu, na verdade, o campo lá não é tão pequeno, não, eu já joguei no Crack de Catalão, em 2004, se eu não me engano, em 2003, 2004, fui muito feliz, consegui dois títulos goianos, conheço bem o estádio também, aquela torcida, então, é muito difícil de jogar ali, eu acho que sim, acho que a gente procurar se movimentar bastante, fazer o que a gente vem fazendo nos jogos, e melhorar um pouco mais, a gente vai conseguir um bom resultado também, fora de casa. Então, você conhece os atalhos do campo ali? Sim, praticamente, eu joguei em 2003, a segunda divisão do Campeonato Goiano, a gente foi campeão da segunda divisão lá, e no ano seguinte que a gente subiu, a gente acabou, tendo uma felicidade de ser campeão goiano, na primeira divisão, então, eu fui muito feliz naquela cidade, naquele time, mas agora estou do outro lado, defendendo as coisas do Botafogo, e espero que possa ser feliz aqui também. E tem um carinho especial ainda, Guarul, pelo time, pelo Crack, você conhece o diretor, que está lá, se chegou a conversar com alguém de lá? Não, parece que, nesse momento agora, acho que a diretoria é totalmente diferente da minha época, o prefeito, que na época era outro, se não me engano, era o presidente do clube, o prefeito da cidade, era o Adib Elisa, se não me engano, acho que ainda não se encontra mais na prefeitura, acho que o diretor também não tem mais nenhum, mudou totalmente, e as pessoas que se encontram lá no momento, eu não conheço ninguém, mas, com certeza, eu tenho um carinho, foi um lugar que eu consegui dois títulos, um carinho meio especial para essa equipe também. E se fizer gol, comemora ou não? Sim, acho que como eu falei, eu estou, né, do outro lado hoje, defendendo as coisas do Botafogo, então, se fizer o gol, com certeza, eu vou comemorar também. Guarulhos, só para finalizar, é a primeira vez que você vai voltar a jogar lá no estádio, depois da sua passagem pelo crack, e até por esse conhecimento pessoal lá de Catalão, você acha que você vai ser um dos jogadores mais marcados, porque eles já te conhecem, já viram você de perto? Sim, essa é a primeira vez que estou voltando lá em Catalão, depois de praticamente quase 11 anos, depois desse título que eu tive lá, foi um lugar que foi muito feliz, e acho que sim, acho que o pessoal que me conhece, o pessoal da imprensa, da torcida também, vou sempre, eu acho que vou ser visado, se eu tiver a oportunidade de começar jogando isso, eu não sei ainda, dependendo do professor, vai ser uma pessoa muito visada dentro de campo, mas vou procurar, como eu falei, que o Davi está melhorando o meu futebol para ajudar os meus companheiros também.